que é um jornal meio cadavérico, mas que ele ainda existe, né, gente? Que é o jornal Estado de São Paulo e que tá indo de Gazeta do Povo, né? Fez esse ataque agora covarde à Janja. E eu quero ler esse editorial dele, sim. O Estadão é o símbolo, né, gente, do reacionarismo paulista, né? É uma coisa comovente esse jornal. Eles escrevem o seguinte, né? Olha que sacanagem, né, gente? Primeiro que os editoriais não são assinados, né? Tem um corpo de editorialistas que fazem esses textos maledetos lá no Estadão. Mas eles representam a opinião do jornal e aí eles não assinam, né? O privilégio de Janja, o suposto... Olha que sacanagem. O suposto ataque hacker contra a primeira-dama não é caso para a Polícia Federal e nem para o Supremo. Ou seja, dane-se, né? Ninguém tem que investigar nada, né, Estadão? Dane-se a Janja. Pau na Janja é o tempo inteiro, na verdade, para atacar o Lula, né? A conta da primeira-dama Janja Lula da Silva na plataforma... É o jornal da Casa Grande, exatamente. O jornal do Agro, né? A conta da primeira-dama Janja Lula da Silva na plataforma X, outrora conhecida como Twitter, foi invadida por um suposto hacker... Aliás, uma correção. Talvez não tenha sido hackeamento, porque eu estava conversando com a Letícia Oliveira, que é uma especialista em... em pesquisas da extrema-direita. O tipo de ataque que aconteceu com a Janja é mais uma falha de segurança e foi propagada, na verdade, por aquilo que a gente fala que são os Lammers. É um cara que usa um conhecimento de TI de um amiguinho para fazer esse tipo de ataque escroto, né? Mas, assim, o que o Estadão está querendo falar aqui é que não foi nada. Essa é a questão. Essa é a sacanagem. Uma vez no controle do perfil da mulher do presidente Lula da Silva... Eles insistem em falar Lula da Silva, né? O único jornal que chama o Lula assim. Naquela rede social seguido por 1,2 milhão de pessoas, o invasor publicou ofensas contra ela e algumas autoridades, entre as quais o seu marido e o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal. Caso fossem respeitadas a lei processual, penal e a Constituição, que o Estadão não respeita, o Estadão é golpista, o crime do qual Janja da Silva foi vítima deveria ser investigado pela Polícia Civil. Concluído o inquérito, apresentados os indícios de autoria e materialidade do crime oferecido uma eventual denúncia à Justiça, contra o autor pelo Ministério Público, a possível ação penal teria que tramitar em primeira instância do Poder Judiciário. A primeira dama, convém ressaltar, não detém foro especial por prerrogativa de função. Ainda que detivesse o chamado foro privilegiado, é aplicável somente nos casos em que algumas autoridades, descritas nas leis e na Constituição, são acusadas de cometer crimes, não nos casos em que se figuram como vítimas. Mas o Bravil vive tempos estranhos, o caso envolvendo a primeira dama, ou seja, o que o Estadão tem saudades, é do Bolsonaro. O caso envolvendo a primeira dama foi tratado de outra forma, como se Janja tivesse privilégios assegurados por ser casada com quem ela é. Bom, Estadão, se invadissem a conta do Lula, o país estava em perigo, tá, queridos? Pouco após a invasão, a Polícia Federal foi acionada e cumpriu os mandados de busca e apreensão em Minas Gerais e no Distrito Federal, nas residências dos suspeitos, incluindo um adolescente de 17 anos. A residência dos suspeitos, incluindo a operação policial, a cargo da diretoria de crimes cibernéticos da PF, foi autorizada pelo ministro Alexandre de Moraes. À luz da lei, é incompreensível que a invasão da conta da senhora Janja da Silva numa rede social tenha se tornado objeto de investigação da Polícia Federal e não da Polícia Civil. Ainda é mais surreal o envolvimento de um ministro do Supremo, no caso, o invasor atacou o Alexandre de Moraes, ele tem direito de se defender também. Em abril de 2016, vale recordar, um hacker invadiu o celular de Marcela Temer, à época mulher do então vice-presidente Michel Temer, e exigiu dinheiro para não revelar o conteúdo do aparelho. A investigação do crime foi conduzida pela Polícia Civil de São Paulo e o achacador acabou condenado a 5 anos e 10 meses de prisão em regime fechado após o processo que correu na Justiça paulista. O que mudou nesses 7 anos? Do ponto de vista legal, essencialmente nada. Mas sabe-se lá por quais razões mudou-se a compreensão, bem mais dilatada, do modo de se combater as ofensas, mormente no ambiente digital. A partir do perfil das vítimas, sobretudo quando são autoridades ou pessoas a elas relacionadas. A materialização dessa distorção é o notório inquérito das chamadas milícias digitais, que foi instaurado com um propósito legítimo, mas logo se converteu numa barafunda interminável que tem permitido ao STF se miscuir nas investigações que nem remotamente tinham que estar a cargo da mais alta instância do Poder Judiciário do país. O caso de Janja é só mais um, a pequena era a corte desprestigiando o sistema de justiça como um todo. É muito engraçado, né, gente? Porque quando o gabinete do ódio do Bolsonaro surgiu, o Estadão foi um dos primeiros jornais atacados, tá? E deixa eu agradecer aqui já de cara a Lúcia Sema, que já entendeu aqui o propósito do nosso canal, já tá mandando aqui uma super contribuição. José Wilson, aliás, eu recebi nessa semana uma tentativa de acesso na minha conta do X, como eu não usava há mais de cinco anos, fui lá e cancelei. É isso aí, José. O Estadão foi um dos primeiros jornais atacados, tá, gente? A repórter deles, que é a... Deixa eu ver até um negócio aqui, o nome dela. Alan dos Santos, repórter Estadão. Ela não tá mais no Estadão hoje em dia. Mas é a... Caramba, esqueci o nome dela. Tá aqui, ó. Constança Rezende. Hoje ela tá no All ou na Folha? Ela me segue no Twitter, inclusive. Eu gosto muito do trabalho da Constança. O Alan dos Santos atacou a Constança, assim, diretamente, entendeu? E aí vira uma coisa que o Estadão mandou as favas, entendeu? O mínimo de dignidade, gente. Porque é o seguinte, a briga com o gabinete do ódio do Bolsonaro, vocês precisam entender uma coisa muito clara. Eu sou um jornalista declaradamente de esquerda. Mas eu me somo a parceiros aí nessa briga que são pessoas que não trabalham em veículos de esquerda, tá, gente? O pessoal que trabalha nas agências de checagem também. As agências de checagem não gostam do DCM, do Brasil 247, da Carta Capital. Acham jornais muito enviesados. Mas são caras que combateram o gabinete do ódio do Bolsonaro. Então eu me somo, gente, a um estilo de comunicação que a gente preza, sobretudo, pela verdade factual. Agora o Estadão, e já não é de hoje, né? Ele, assim como o Grupo Globo, o Grupo Globo ainda consegue fakear aí uma imparcialidade, porque é uma empresa muito grande e que o editorial tá muito limitado ali a alguns veículos dentro do grupo, né? Então você tem o Jornal Nacional que representa a opinião dos patrões, você tem o Jornal Globo, você tem algumas coisas específicas e tem o reportariado da Globo que é muito bom, que consegue tirar muitas informações importantes por ser um dos maiores grupos de comunicação do planeta, inclusive. Agora o Estadão, cara, como ele é um jornal que cada vez tá com uma saúde financeira mais delicada, ele tá adotando o modelo que a Gazeta do Povo fez no Paraná. A Gazeta do Povo abandonou qualquer escrúpulo e virou um jornal bolsonarista. O Estadão tá virando um jornal bolsonarista. Tudo pra manter o antipetismo que eles sempre tiveram. É o que esse editorial revela. Todas as pessoas que atacam a Janja, e olha que eu tenho muitas críticas à atuação da Janja, eu acho que às vezes ela interfere em assuntos que ela não deveria interferir. Mas com todas as pessoas que atacam a Janja com essa violência, o que elas querem fazer é desestabilizar o governo. Isso precisa ficar muito claro pras pessoas que estão acompanhando. E o editorial do Estadão presta esse desserviço. Os caras não se vangloriam de que eles são jornalismo profissional? Esse é o jornalismo antiprofissional. Esse é o jornalismo que passa pano pra fascista. É disso que a gente tá falando aqui. É por isso que...